...direcionado ao povo infantil, que encontrou o órgão, a explotação de circunstânia, contaminação e criação da ponte para o seu órgão institucional de um alimento. O primeiro passo foi, deu, era um levantamento da costa de prato salto, tinha um distrito, tinha algum problema, e aí se desligou, alguns, como uma arma de tampão, e todos, em geral, os cargos processados, os grandes milhões, vamos dizer, que não estão disponíveis, né. A gente começou aqui, a gente se desligou para a Angíria fazendo um acordo com a subjetora Brasileira de Indústria de Militação, havia um acordo com a indústria, inicialmente, ...